Maicon, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Marco Belo, da Rádio Transamérica. A torcida do Corinthians quer que você fique até dezembro, quer que você renove, 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 quer gostar muito de você. Mas o repórter, às vezes, tem que fazer pergunta que a torcida não goste tanto. Você é um cara que tem mercado na Europa, 24 anos de idade. Como é que você fez esse contrato aqui? Se pintar a proposta no meio do ano, você vai ser liberado? Sua intenção é ir para a Europa? Queria que você falasse sobre o seu projeto de carreira, agora que você voltou para o Brasil. Por favor. Boa tarde. O contrato em si foi feito pelos clubes. Acho que esses termos de tempo, de como vai ser os clubes que se acertaram, a minha parte com o Corinthians foi outras questões. É claro que, se você vê, nos meus últimos anos eu fiz uma renovação recente com o Shakhtar, então a minha ideia era continuar na Europa. Mas pela situação que aconteceu, é claro que ficou complicado continuar e eu preciso atuar. Como você falou, eu tenho 24 anos. É importante para mim atuar, visando outros projetos que eu tenho na minha carreira. E nada melhor do que, no momento, hoje voltar para o Corinthians, onde eu já fui feliz e espero ser muito feliz novamente com jogadores que foram meus ídolos e jogadores que eu acompanho de perto. Então, é claro que temos o contrato, visando o futuro, mas eu estou muito feliz aqui. Eu só penso em dar continuidade na carreira que eu já segui, que a gente possa conquistar os títulos. E no meio do ano? No meio do ano, eu acho que o que eu estou mais focado hoje é jogar. Acho que eu estou muito tempo parado. No meio do ano, a gente não consegue cravar nada. Como eu não cravei a minha volta, não cravei o momento que eu assinaria com o Shakhtar, eu não consigo cravar um futuro que está em aberto. Então, eu não consigo cravar uma situação dessa. Tchau, 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 tchau.